Eu sou o forte, poderoso e feliz, nada me afetará, nada me afeta, nada me deterá Nada me detém no caminho que pretendo seguir, e que sigo, eu quero, eu posso, eu vou conseguir E eu consigo com a ajuda de Deus, o Criador do Universo, esse dia é abençoado e maravilhoso Gratidão eterna, o Universo por tudo de bom, que tem acontecido em minha vida, riquezas, prosperidades e saúde Eu sou forte, eu sou rico, eu estou curado de quaisquer infernidades, todos que levantaram falsidades e mentiras contra mim Cairá pelo poder que há no Criador do Universo Eu sou o forte, poderoso e feliz, nada me afetará, nada me afeta, nada me deterá Nada me detém no caminho que pretendo seguir, e que sigo, eu quero, eu posso, eu vou conseguir E eu consigo com a ajuda de Deus, o Criador do Universo Esse dia é abençoado e maravilhoso, gratidão eterna, o Universo por tudo de bom, que tem acontecido em minha vida, riquezas, prosperidades e saúde Eu sou forte, eu sou rico, eu estou curado de quaisquer infernidades Todos que levantaram falsidades e mentiras contra mim Cairão pelo poder que há no Criador do Universo Eu sou filho amado de Deus, quem nem o mal me alcançará O Deus do Universo é meu Pai e me livrará Todos os dias, meus inimigos espirituais e terrenos O Deus, meus inimigos espirituais e terrenos